No último domingo, a Operação Golfinho completou um mês de atividades aqui no Estado. E dados divulgados pela Brigada Militar mostram que mais de 1.500 pessoas foram presas nas praias gaúchas. Neste mesmo período, a Brigada Militar apreendeu 56 armas, mais de 15 quilos de maconha, além de porções de crack e cocaína. Quanto à fiscalização de veículos, mais de 62 mil automóveis foram vistoriados. Conforme a Brigada Militar, os dados relacionados a estes primeiros 35 dias de operação mostram redução dos crimes em relação ao ano passado. Ocorrências de furto de veículo caíram 41%. Por outro lado, a corporação se diz surpresa com um aumento no número de embriaguez ao volante. 50 condutores já foram autuados, representando um acréscimo de 194% em comparação ao ano passado. Porto da Glenda Antioqu AREA www.senha.org.ar Oligem para quem é de %. Porto da Glenda Antioqu Faraba e resumidades e analistas o aumento no menos